Quais são os riscos dos fundos imobiliários? O risco tá em quem fica girando a carteira? Ou também, se quebrar, fundo imobiliário, se quebrar o pisco do meu dinheiro... Até hoje temos quantos episódios de quebra na indústria? Zero, né? Quebra na indústria. Zero. Por quê? Porque você tem a garantia real no tijolo, você tem a garantia real, que é o lastro, o imóvel. E nos fundos de dívida, os CRIs possuem garantias também. Além de serem carteiras extremamente pulverizadas. Todos os CRIs de um fundo de CRI darem ruim no mesmo momento? Mas teve o subprime nos Estados Unidos, hein? Faz tanto tempo. Então você tem as garantias reais ali, dando um respaldo. Tem um imóvel dado em garantia, vai ter toda aquela celeuma de trazer o imóvel, vender, convertar em dinheiro para poder devolver para o cotista? Vai, mas tem a garantia real. O FGC também tem a garantia, tem a garantia real. Em relação ao fundo imobiliário, o que eu sempre falo para a turma é cuidado com o preço de entrada. Imóvel é o preço que você paga. Para de olhar para a renda. A renda boa vai ser consequência de um belo preço de entrada que você pagou. Você pode tomar um calorzinho num período ali, num curto momento. Teve disciplina no preço de entrada, você vai colher bons frutos. Não tem milagre, não tem milagre. É tão simples assim. Não tem ciência de foguete. Agora, se você pagar caro, o fundo pode te entregar 18% de yield, igual o fundo de CRI entregou ano passado. A pessoa pagou caro, pagou. Sabe qual o retorno total que ela tem agora? Negativo. É negativo. Porque a cota ajustou. Então, tem que ter disciplina no preço de compra. Excelente. Paola, quer fechar com chave de ouro? Não, faltando ele falar sobre se quebrar. Ah, é, se quebrar. Eu acho que tem só uma coisa... Assim, tijolo realmente assim, quebrar não quebra porque o tijolo está lá. O pré tem que ter seguro, né? O tijolo está olhando, né? É físico isso. Então, você pode ter uma renda pequena, você pode ter redução de renda. E aí, assim, a diversificação ajuda muito. Ah, foi para o mono ativo e o mono inquilino. Saiu o inquilino, você não quebrou, mas você fica zero de renda. Então, não vai quebrar, o ativo está lá e tal. Talvez você tenha que fazer uma... Emitir umas cotas para pagar as despesas mínimas do prédio, assim. Mas eu acho que os monos ativos talvez estão sumindo, estão sendo incorporados para outros fundos. Acho que essa é uma tendência de ir lá fora e vir aqui. Acho que só tem uma coisa nova da indústria que acho que é bom sempre dar uma olhadinha. O fundo imobiliário não pode tomar dívida, mas ele pode trazer ativos endividados ou você pode fazer CRI sem dar garantia. O que a gente viu aí no momento, em algum momento da indústria, o juro estava muito baixo. E aí, era bacana você tomar dívida porque você tinha um yield melhor, assim. Então, alguns fundos tomaram dívida. A gente mesmo na casa tem um pouco. Acho que um pouco vai muito bem, mas talvez tem alguns fundos que tomaram um pouquinho mais. Aí, eu acho que você tem que dar uma olhada. Tem um limite? 15%, 20%? Eu gosto desse nível aí. Eu acho que é até uns 25, vai. 15 não me assusta mais. É isso. Aí, quando você vai muito grande, porque o que aconteceu? A decisão desse gestor deve ter sido lá com o CDI de 2, de 4. O CDI está 14. Não tem milagre. Ele vai ter que comer o dividendo para pagar a dívida. Ou vai ter que vender um ativo, ou vai ter que emitir cotas. Então, é sempre dar uma perguntadinha assim. O fundo está alavancado? Tem dívida? Qual o tamanho? Faz uma continha ali. Acho que isso aumenta um pouco mais o risco. De novo, assim, eu não acho que é explosivo. Em geral, na indústria, é muito baixo. Porque como você tem que pagar dividendo, compete a dívida e tal. Então, eu olharia isso. Mas, assim, o risco é estruturalmente muito, muito baixo. E no caso do CRI, a gente já viu o mercado se chacoalhar bastante. Veio a pandemia, não sei o quê. Tem a garantia real. Tem um monte de... Tem conta reserva. Tem um monte de mecanismos que ele ameniza muito. Então, se a empresa não explodiu... Mesmo que explodiu, você vai lá e executa a garantia. E, normalmente, você não financia 100% do imóvel. Você tem um colchão ali, que é o tal do LTV, né? Lonto Seu Velho. Isso vai dar, normalmente, para o gestor que está gerenciando bem, vai aguentar bem, assim. E, de novo, não é um CRI só, né? Na alavancagem, só um ponto de atenção. A diferença do remédio e do veneno é só a dose. Sim, é só a dose. Então, é por isso que a alavancagem tem que ser muito bem dimensionada quando um fundo vai fazer isso daí. E outra coisa que as pessoas... Que os fundos acabaram errando, invariavelmente, foi... Tomou a alavancagem e ficou na carência. Por quê? Depois eu emito cota para poder pagar. Aí tinha uma pandemia no meio do caminho. E aí fica difícil, você emitia. Não conseguiu emitir e a alavancagem machucou. E aí fica difícil, você emitir e a alavancagem machucou.